É hora de falar da ferramenta mais completa em termos de layout, composição de layout, para você, pequeno empreendedor. Na verdade, isso aqui é utilizado também por designers, tá? A verdade é que o Canva, ele é muito completo. Como vocês podem ver, ele vai desde a parte de posts do Instagram, a parte de composição de identidade visual, até convite, panfleto, apresentações, currículo, enfim. Ele entendeu que a maioria das pessoas precisam saber se virar, saber utilizar o meio do design gráfico como uma plataforma mais intuitiva do que aqueles softwares super elaborados e que têm uma licença bem cara. O Canva tem grande parte de todas as funcionalidades gratuitas, como vocês podem ver. Lógico, tem a parte paga, é como eles monetizam. Mas dentro das possibilidades, são as mais variadas, agora também tem as animadas, com inclusão de vídeos ou animações. Isso tudo muito fácil e gratuito. Como vocês podem ver, essa lista é interminável e eu vou fazer aqui uma simulação como se eu fosse fazer agora um post para o Instagram, por exemplo, os stories do Instagram. Então aqui ele já tem vários templates e a gente pode, por exemplo, escolher qualquer um desses aleatoriamente e sair editando a nossa maneira, inclusive podendo incluir nosso logotipo e dando aquela personalizada profissional, editando textos, enfim. É muito simples, a gente pode incorporar outros dados, mudar cores, editar, editar foto. É realmente uma ferramenta muito completa. Inclusive agora, recentemente, já com as adequações de animação, como vocês podem ver. Certo? Bom, o Canva é incrível, é possível que você faça posts e não só compõe seus posts, mas publique diretamente nas redes sociais, como vocês podem ver. É lógico que é possível também fazer o arquivamento no seu telefone ou no seu desktop. Ele também tem a versão para computador, caso seja de sua preferência. Esse aplicativo é infinitamente poderoso e ele pode ajudar muito na composição de conteúdo e profissionalização da identidade visual do seu negócio no meio digital. Então, conte com o Canva, conte com a gente e tenha mais essa ferramenta para te auxiliar no dia a dia, na composição, na criação de conteúdo e fazendo o seu cliente andar dentro do funil de vendas.